Corrigir, não foi possível instalar algumas atualizações porque o PC foi desligado Primeiro procedimento, desative temporariamente qualquer programa antivírus de terceiro Ao fazer isso, tente agora atualizar o teu sistema do Windows Update Verifique se resolve o problema Depois de ter atualizado, reativa o teu antivírus Segunda dica, execute o solucionador de problemas do Windows Update Menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança, Solução de Problemas, Solução de Problemas Adicionais Procure por Windows Update e execute a solução de problema Terceira dica, pause outras atualizações no processo Vamos supor que seu Microsoft Store esteja atualizando Você vai precisar ir do seu lado esquerdo em Biblioteca Você vai clicar sobre o que está atualizando e vai pedir para cancelar Uma outra dica, use o catálogo do Microsoft Update Vocês vão pausar o vídeo e vai anotar esse comando Lembrando, eu vou estar deixando para facilitar a vida de vocês na descrição do vídeo o link Vocês vão ser direcionados para cá Aí aqui você vai digitar o nome da KB e vai pedir para procurar Aí lá você vai encontrar quais são as versões Certo? E vai pedir para baixar e vai fazer a instalação no seu sistema E a última dica Instalação limpa do sistema Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida deixe aqui no campo de comentário Eu quero saber a sua opinião E aí E aí